Mais uma vez a equipe da WebTV está aqui no campo da ABB porque o campeonato está assim imperdível. Como vocês podem observar, muita gente, muito favoritismo nesse campeonato que atrai aí um público muito grande. O que é importante e que é emocionante é uma partida de futebol. Torcida a flor da pele. Expectativa para os pênaltis de uma partida acirrada entre os times União e Inter. Um jogo emocionante. Momentos de concentração entre a bola, goleiro e trave. E quando é gol, a torcida explode de alegria. Mas quando o vento sopra contra, aí, amigo, só lamentação. Foi assim a partida eletrizante entre os times Inter e União. E dessa vez, as conspirações estavam a favor do time da União, que saiu vitorioso com a decisão nos pênaltis. É, graças a Deus foi uma vitória suada, né? Porque o time também é bom. Os caras fizeram um time forte, mas graças a Deus, com a ajuda do nosso patrocinador Raimundo Louro, fizemos um bom jogo e graças a Deus, saímos com um resultado positivo.